Olá, bom dia. Marinha e Polícia Civil enviam equipes para atuarem nas operações de busca de vítimas do deslizamento em Capitólio. Produtores rurais do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul são afetados pela estiagem. Ministério da Agricultura leva seguro rural contra perdas causadas pelo fenômeno. O Ministério da Saúde estuda definir o prazo de quarentena para assintomáticos recuperados para cinco dias. 28 milhões de testes serão enviados aos estados brasileiros. O Brasil em dia desta segunda-feira, 10 de janeiro, já está no ar. Olá, são oito horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. As buscas pelas vítimas do deslizamento no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, vão continuar pelos próximos dias, segundo a Defesa Civil e a Polícia Civil. Embora os dez mortos tenham sido resgatados, algumas das vítimas tiveram somente pedaços de corpos encontrados. Quatro embarcações foram atingidas. A Marinha apoia as operações de busca com uma equipe de 20 militares e sete embarcações e vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O presidente Jair Bolsonaro destacou em sua rede social o apoio que a Marinha segue prestando as operações de resgate, transporte de feridos e buscas por vítimas do acidente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também se manifestou sobre a tragédia e reforçou que a Polícia Federal disponibilizou profissionais para atuar com a Polícia Civil e demais autoridades do Estado de Minas Gerais no trabalho de reconhecimento dos corpos. As prefeituras de Capitólio e de São José da Barra, em Minas Gerais, informaram que vão discutir medidas para reforçar a segurança do turismo no lago. A cascata d'água e os cânions de Furnas seguem fechados para análise técnica. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está fazendo um levantamento dos prejuízos causados pela seca na produção agrícola dos estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Além disso, a pasta negocia com os bancos a prorrogação do pagamento de dívidas dos produtores prejudicados. Enquanto a Bahia, Minas Gerais e Tocantins sofrem com as chuvas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, o problema é a seca. A falta de água prejudica principalmente a produção agrícola. No município gaúcho de Bento Gonçalves, as uvas não resistiram. Atingiu muito forte porque ela vem desde outubro, novembro, por exemplo, principalmente, sem pouca chuva. Tu entende? Reduziu. E não houve o desenvolvimento da baga e agora ficou mais seco ainda. E principalmente o Bordeaux, que ela é sensível à seca. A minha propriedade é perdida agora, se for analisar, 10%. Nesse cenário, o seguro rural surge como opção contra perdas causadas por fenômenos climáticos. O governo federal subsidia 40% do valor contratado para quem produz frutas, café, cana-de-açúcar ou cria animais. O auxílio é de 20% para lavouras de grãos. No ano passado, foi disponibilizado um volume recorde para cobrir o benefício, 1 bilhão e 181 milhões de reais. Agora, em 2022, o subsídio pode chegar a até 120 mil reais por agricultor. E um novo repasse já está em estudo pelo Ministério da Agricultura. A pasta está fazendo um levantamento da produção deste ano, ao mesmo tempo em que negocia com os bancos a prorrogação do pagamento de dívidas dos produtores prejudicados. Convidamos também o Ministério da Economia e o Banco Central para participar de reuniões com as secretarias de agricultura de cada estado afetado, parlamentares e as entidades representantes dos produtores. A ideia dessas reuniões é avaliar com mais detalhe as dificuldades enfrentadas, avaliar a extensão do impacto e estimar o volume necessário para medidas de apoio adicionais que, porventura, sejam necessárias. Os trabalhadores de Teixeira de Freitas e Gandu, na Bahia, podem solicitar o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por calamidade. A solicitação pode ser feita à Caixa por meio do aplicativo FGTS. É necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. Os residentes de Teixeira de Freitas têm até 10 de março para solicitar o saque. Já os moradores de Gandu poderão solicitar o saque até 28 de março. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu que a população mantenha os cuidados contra a Covid-19 durante as férias. Ele também informou que o Ministério estuda reduzir o tempo de isolamento para os infectados por Covid-19 que já se recuperaram. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 vai definir se o prazo de quarentena para sintomáticos já recuperados pode ser reduzido de 10 para 5 dias. Segundo o ministro da Saúde, essa já é recomendação do Centers for Disease Control dos Estados Unidos. Está sendo adotado em outros países, tem assento em evidências científicas e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. Em meio ao aumento de casos da variante Omicron, o ministro da Saúde ressaltou também a importância do aumento das testagens. Por isso, mais de 9 milhões de testes rápidos para detecção da Covid-19 foram enviados aos estados. O ministro reforçou a necessidade de cuidados durante as férias, que pode trazer um aumento de casos nos próximos meses. Se vai para as casas, são festas, bebida, etc. As pessoas às vezes menosprezam o inimigo invisível que é o vírus. Aí, a consequência, aumento de casos. A região norte é a que mais preocupa o ministério, com a possibilidade de uma nova onda de Covid-19. As coberturas vacinais são mais baixas, segundo, porque o sistema de saúde, cronicamente, é mais frágil, por exemplo, do que o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, aqui mesmo, o Distrito Federal. Então, temos que ter um plano de contingência consistente para que, se houver uma pressão sobre o sistema de saúde, os estados e os municípios poderem responder de maneira adequada a uma situação como essa. E, segundo o Ministério da Saúde, mais 13 milhões de testes para detecção da Covid-19 serão entregues aos estados nas próximas duas semanas. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para produzir vacinas 100% nacional contra a Covid-19. O IFA, insumo farmacêutico ativo, será fabricado pela própria Fiocruz e, com isso, todas as etapas de produção do imunizante vão ocorrer aqui no Brasil. Segundo a Fiocruz, a previsão é de que as primeiras doses do imunizante sejam entregues ao Ministério da Saúde já em fevereiro. Antes da decisão, a Anvisa avaliou estudos comparativos e comprovou que o insumo nacional mantém a eficácia da vacina importada. O imunizante AstraZeneca Fiocruz está autorizado no Brasil desde 17 de janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de março do ano passado. Começou a temporada de alistamento militar deste ano. As inscrições podem ser feitas até junho, sempre pela internet. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos em 2022, já podem cumprir a obrigação de se alistar no serviço militar. Este ano, as inscrições estão abertas exclusivamente no formato online. Para se alistar, basta acessar o site alistamento.eb.mil.br. É necessário ter em mãos CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Para quem não tem acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular, instalando o aplicativo do Exército Brasileiro, disponível para os sistemas iOS e Android. As inscrições se encerram no dia 30 de junho. Quem não usa o nome registrado na certidão de nascimento, pode se alistar com o nome social. Nesse caso, a inscrição deve ser feita presencialmente. O jovem deve ir à junta militar com a certidão de nascimento, comprovante de residência, documento oficial com foto, como a carteira de identidade, profissional, de trabalho ou passaporte e um requerimento de uso do nome social. Quem não se alistar pode ter uma série de problemas, como a proibição de prestar exame ou fazer matrícula em qualquer estabelecimento de ensino, fazer inscrição em concurso público, obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios. A nova Carteira Nacional de Habilitação começará a ser emitida em todo o país a partir de 1º de junho deste ano. O condutor que renovar e os novos motoristas poderão ter o documento nos modelos físico e digital. A nova Carteira Nacional de Habilitação vai contar com novidades. Além da tradicional cor verde, agora o amarelo é incorporado. A tinta fluorescente pode ser identificada pela luz UV, o que aumenta a segurança contra falsificações. Novidades que agradaram o Carlos, que está fazendo as aulas para tirar a habilitação pela primeira vez. Vai vacilar muitas coisas, né? Parar de andar de ônibus um pouco. E aí o meu sonho é ter meu próprio carro para poder andar. O documento vai ter um código, é exemplo do que é usado nos passaportes, e será impresso em inglês e francês para uso internacional. Duas letras vão indicar o tipo do documento. A letra P, apontando o que é uma permissão para dirigir. E a letra D, que indica que a CNH é definitiva. Na carteira vão constar ainda restrições médicas e se o motorista usa o carro para trabalhar. Também será possível incluir o nome social do condutor. O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação vai ser emitido a partir do dia 1º de junho deste ano. Mas ninguém precisa correr até o DETRAN. À medida que os motoristas forem renovando a carteira ou tirando a segunda via, vão ter acesso ao novo formato digital ou físico. São admitidos documentos de habilitação tanto no formato físico, nessa nova regra que vem a partir de junho de 2022, mas também o formato digital, que é aquele obtido por meio da Carteira Digital de Trânsito, a CDT, que você pode baixar nos aplicativos de aparelho celular. O uso de combustíveis feitos com resíduos orgânicos pode tornar a aviação brasileira mais sustentável. Com o Programa Nacional do Bioquerosene, a ideia é incrementar o uso de fontes energéticas mais limpas, buscando a redução de emissões de gases de efeito estufa. Desenvolvido a partir de fontes renováveis e menos poluentes que o petróleo, o biocombustível pode chegar à aviação por meio do Programa Nacional de Bioquerosene. O projeto incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e a produção do combustível no país, incluindo a participação de universidades, agências reguladoras e empresas privadas. A iniciativa também integra outras políticas públicas já existentes sobre o assunto. Temos trabalhado para a integração de diferentes políticas públicas, como RenovaBio, Rota 2030, Proconve, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Um dos desafios a serem vencidos para que o bioquerosene se torne realidade é a oferta de matéria-prima. A Embrapa está desenvolvendo pesquisas sobre duas fontes de biomassa. Temos ações que envolvem o desenvolvimento de pesquisas para domesticar a macaúba, que é uma palmeira nativa do cerrado. E também temos outras ações que envolvem, por exemplo, a tropicalização da canola, que é uma planta nativa de regiões frias e que estamos tropicalizando, ou seja, adaptando essa planta para que ela possa produzir em praticamente todas as regiões do Brasil. O Programa Nacional de Bioquerosene deverá avaliar os impactos da utilização do biocombustível, que deve seguir normas nacionais e internacionais. O bioquerosene também deve ajudar o país a atingir metas para a redução dos gases que provocam o efeito estufa e, o consequente, aquecimento global. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto